Eu sei que essa moeda não dá pro senhor porque ela tá com dor de cabeça, não dá, não é verdade? Eu sei que o senhor toma Viagra, 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 foda-se o senhor, tá ligado? Porque agora chegou a hora de rock e vai com você na banda exótica! Até agora, você queimou o seu tempo, brincou com sua vida, enrola todo dia, mas que vergonha, você lamenta, não descobri que é tarde demais, vai ter que ser agora. Vai ter que ser agora ou nunca mais, vai ter que ser agora, vai ter que ser agora ou nunca mais. Viva a sua um vexame e você nunca se liga, enrola todo dia, mas que vergonha, você lamenta, não descobri que é tarde demais, vai ter que ser agora. Vai ter que ser agora ou nunca mais. 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 Música 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 Mulher da gente, mulher madura, mulher nem seca, mulher parada, mulher horrível, mulher incrível, mulher amada, mulher amada, mulher amada, mulher amada, mulher amada. Música Música Música